Quem passa por aquele portal da Bahia Farm Show tem acesso a novas informações, pesquisas e principalmente tecnologia de ponta. Só para se terem uma ideia, o protótipo da máquina pulverizadora já pode ser comandada pelo homem por controle remoto. A Bahia Farm Show hoje é muito importante para que nós possamos mostrar o nosso produto, o nosso equipamento, com toda a tecnologia, para os nossos agricultores de ponta aqui do oeste da Bahia. Representa exatamente o potencial de desenvolvimento econômico que tem essa região do oeste da Bahia. A Bahia Farm Show é tudo o que é Luiz Eduardo e a região do oeste. Líder na produção de grãos e na economia baiana. E amanhã nós voltaremos com outras notícias da maior feira do agronegócio do estado. A Bahia Farm Show. Oferecimento Aiba Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães Pelaёpolis Presao com Portugal Fa casualties Obrigado.